Quero falar com a minha namorada, cadê ela? Quer falar com quem? Tem ninguém pra você falar aqui não, rapaz. Tua cara tá fora do baralho já. Eu sei que a Nicole voltou da Europa. Osmar, escuta uma coisa, a minha vida tá perfeita e você não vai estragar. Coloque isso na sua cabeça. Eu tô noiva do Gustavo Larios, um homem fluente. De jeito nenhum. Não é possível que em tão pouco tempo você tenha esquecido tudo que a gente viveu juntos. Você já falou o que você tinha pra falar? Agora vaza, da minha casa e da minha vida. Eu te dou uma chance de você acabar com esse noivado. Eu volto, Nicole. Você me conhece. Sábado, oito e meia da noite em ponto. Carinha de anjo.